Aí, dois, aí, três, vai, quatro, bora, cinco, vambora, seis, vai, sete, vai, são 15, hein, dama, vambora, dez, mais cinco, vim, quatro, três, dois, pra cima, segura, cinco, quatro, três, dois, vambora, cinco, vambora, cinco, vambora, cinco, vambora, seis, vai, sete, vai, oito, vai, nove, dez, um, dois, dois, um, dois, um, dois, um, dois, vai, Um, dois, três. Vai, gente. Vai. Vai. Não pergunte a sua mão. Vai. Dois. Vai.